Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, continuando aqui com a minha série de Hervest Moon. Seguinte galera, estamos agora no dia 20 do outono, então estamos na reta final desse mês aqui. Já vi aqui que amanhã vai fazer sol, né? Esse mês até agora só choveu um dia, que eu tava jogando em off agora de pouco. E ali vocês viram que o grilinho já chegou a 6 corações e eu tô todo dia entregando 9 unidades de leite pra ele. Então tá subindo bem a quantidade de corações com ele, né? Faltam 4 e o Clayton perdeu 1 porque teve um dia que eu esqueci ele na chuva, né? Justamente esse dia aí que eu falei que choveu. Mas beleza, vamos lá. Então dia 20, véspera do Festival das Ovelhas. E vamos ver como é que tá a situação aqui das ovelhas, né cara? Então aqui dá pra ver, ó, aqui a Jane, a Margui, a Kika, a Zafira, deixa eu ver se tem mais algumas. É, pelo menos essas 4 já é possível colocar elas pra participar. Assim, todas dá pra colocar participar, né? Mas essas 4 são as que vão ganhar o Festival, né? Eu vou ter que escolher uma delas pra participar e ganhar. Eu vou colocar a Jane, que é a mais velha, né? Nada mais justo. Então vamos lá. Assim que eu sair aqui, eu já vou receber a visita do Barley. Ele que vai perguntar qual ovelha que eu vou colocar no Festival de amanhã, né? Eis a Grilo, sou eu, Barley. Amanhã nós faremos o Festival das Ovelhas no meu rancho às 10 horas. Você vai inscrever uma ovelha da Fazenda Horizon? Sim, eu vou. Bem, então, escolho a ovelha, mas nenhuma que não esteja... Aliás, mas nenhuma que esteja tosada, né? Então vou colocar a Jane aqui. Aí ele pede pra mim confirmar, sim. E aí ele levou embora a minha ovelha. Mas é pra uma boa causa, né? Então tá, a partir daqui eu já posso recontratar os duendes pra voltarem a cuidar dos animais. É que eu não mostrei pra você, mas a última vez que eu contratei eles... Eu contratei apenas 4 e coloquei só pra fazer alguma colheita aqui na plantação durante os 7 dias. E aí já acabou os 7 dias, né? Então hoje eu já posso voltar lá pra recontratar eles, pra pedir pra eles cuidar dos animais, né? Eu não queria, nessa última semana, eu não queria pedir pra eles cuidar dos animais. Porque daí eles iam acabar tirando o lã das ovelhas. E aí nenhuma delas ia ficar disponível pra participar do festival, né? Seria uma pena. Ano passado eu fiz essa burrice aí, sem querer eu fui lá e cortei o lã daqui. Eu ia colocar pra participar, né? Que provavelmente era a Jane mesmo. Aí eu fui lá, cortei o lã dela, acabei esquecendo, cara. E aí ela não pôde participar. E aí ela não pôde participar. Bom, galera, então hoje, como é aniversário do pastor, eu vou levar essas madeiras aqui, que é um presente que eu sei que ele gosta. Vou encher a mochila aqui e levar pra ele. Eu já aproveito, então, e passo lá na cabaninha dos duendes pra contratar todos eles pra trabalhar pra mim a partir de amanhã. E aí eles voltam a fazer o serviço de cuidar dos animais, né? Então, vamos lá. Então beleza galera Tá anoitecendo aqui E antes de eu dormir Para me preparar para o festival de amanhã Eu vou fazer algumas receitas Que estavam faltando Eu não fiz antes porque eu não tinha Pepino e repolho Para fazer essas receitas Então eu tive que plantar Alguns vídeos atrás lá na estufa E depois eu colhi Já faz um bom tempo já que eu fiz a colheita Que só agora vai dar para fazer as receitas E o interessante galera É que essas três receitas que faltam Que eu vou fazer hoje São receitas de vegetais Legumes Por aí vai Então a primeira receita seria Suco de vegetais Hum que delícia hein Então vai utilizar aqui Liquidificador Vou colocar também o mexedor de ovos aqui Aliás não é mexedor de ovos não Pera aí É a faca A faca né E aí de ingredientes Repolho Que era uma das que estavam faltando né Repolho Pepino Também é um dos que estavam faltando E uma cenoura Então tá aqui O suco de vegetais Beleza Próxima receita seria Uma mistura de leite com vegetais né Então é o seguinte galera É bem simples também Tem duas maneiras de fazer né Eu vou mostrar para vocês Então vamos lá Os mesmos utensílios Liquidificador e faca E aí seria Os ingredientes seriam Leite E os mesmos ingredientes Que eu usei agora de pouco No suco de vegetais né Seria Repolho É Cenoura E pepino Ou galera A segunda forma de fazer Que eu acho mais simples Como eu já tenho aqui O suco de vegetais Eu basicamente coloco O suco E o leite Que vai dar no mesmo né Então tá aí né O bague leite Basicamente só mudou de cor né Era verde e ficou amarelo E agora a próxima Seria Panqueca de vegetais Vamos lá Então essa usa A faca E a frigideira E agora Farinha Um ovo Pelo amor de Deus Eu tenho ovo né cara Não é fácil ir lá buscar um ovo Ah Não acredito que eu não tenho ovo Pô É brincadeira hein velho Já volta aí galera Então tá Agora sim De novo hein Então seria a faca Frigideira Beleza Ovo A farinha Repolho Cadê Repolho E o óleo Beleza Vamos lá Então tá aqui a panqueca de vegetais Parece mais uma panqueca de chocolate né Então tá Vamos lá Agora no total Eu tenho 62 receitas feitas Faltam duas E é o seguinte galera Uma delas seria É Bolo de chocolate Eu acho que eu já fiz Então seria Bola de chocolate né Chocolate cookie Essa daí Eu só vou fazer no final do inverno Depois que eu tiver Recebido É Outro Chocolate da Karen Vai dar maior trampo cara Porque eu vou ter que perder Alguns corações com ela Pra poder receber chocolate E a outra A última Eu acho que nem vou conseguir fazer aqui Na série cara Porque a série Eu quero finalizar essa série Nesse ano No final desse ano né Porque daí vai dar os 3 anos Que são os 3 anos Que a gente precisa pra zerar o jogo E aí pra mim fazer essa receita Eu teria que fazer somente Na primavera do ano que vem E eu teria que participar Da festa do chá Lá dos Dos duendes Em qualquer dia da primavera Pra receber lá O pozinho De fazer um chá E aí eu vou lá E uso esse pozinho Pra fazer a receita De chá relaxante Que é É até legal Ele Porque eu acho que é Um Se eu não me engano É a única receita Que você pode entrar Pra participar Do festival da culinária E ganhar Eu não sei se tem alguma outra Mas tem todo um método Lá pra fazer essa receita Tem que seguir Da maneira correta E acho que é até por isso Que eu nunca consegui Revencer Esse festival da culinária Porque eu já fiz esse chá Mas eu não fiz Da forma correta Entendeu Mas eu acabei fazendo Então eu não sei se vai dar Pra trazer pra vocês Então beleza galera Já passou da hora aqui Vamos correr lá Pra fazenda do Barley Pra participar do festival Finalmente Poder coroar Uma Ovelha Minha E deixar ela Apta Para dar lã De ouro Então tá aí A turma Tá toda reunida Aqui Reunida As ovelhinhas Competidores Estão aqui Eu nem sei qual que é a minha Eu acho que ela nem tá aqui Eu até tento interagir Só que Não tem como Mas beleza Vamos participar aqui Conversar Com o prefeito Não É com o Barley mesmo Então beleza Finalmente Temos uma ovelhinha Dando Lã de ouro E a vencedora É a Jane Da fazenda Horizon Ela tem a mais alta Qualidade De lã E é a mais amigável Todo mundo Concordou com essa Está óbvio Que você tem cuidado Muito bem Dessa ovelha Eu espero que você Continue cuidando Muito bem Dos seus animais Desse jeito Então tá Eu não sei se hoje Ela já volta Para a fazenda Mas de qualquer jeito Eu posso Conferir amanhã Como é que vai ser Então tá Estamos agora No dia 22 Amanhã eu já vi Que vai chover Beleza hein Então vamos lá Vamos ver como é que Vai ficar o lã Da Jane Depois eu já faço Um novelo de lã Todo douradinho Para vender Bom deve ser essa daqui A única que não está Com o lã cortado É interessante que ela vai Dar lã de ouro Mas a aparência dela Aqui não é Que o lã dela está de ouro Então ela deveria O correto seria Se ela fosse Uma ovelha Com lã todo Dourado Uma ovelha Douradinha Mas está aí Quem olha Para isso aqui Quem vai imaginar Que isso daqui É lã Pelo amor de Deus Então vamos Transformar Num novelo Agora Olha aí Que bonitão Imagina Que tipo de roupa Que dá para fazer Isso daqui Então galera Hoje é dia 23 E hoje é o aniversário Da Ana Então como eu sei Que ela gosta De todo tipo de flor Eu vou dar essas flores Aqui né Eu enchi a mochila E vou dar tudo para ela A Ana é essa A mãe da Mary Que fica Aqui na biblioteca Então galera Aqui é o seguinte Como eu estou no dia 25 Eu acabei de fazer Aqui a colheita De espinafre E se eu plantar de novo Eu acho que provavelmente Não daria Para fazer outra colheita Não ia dar tempo Também fiz colheita De pimentão E de brinjela No caso desses dois Sim né Como eu não preciso Plantar de novo Daqui a alguns dias Já dá para fazer Mais uma colheita Agora no caso Do espinafre Nem adianta plantar mais Porque não tem como Então galera Estou terminando De te dar alguns Garrafões de leite Aqui Para o grelhinho Ele estava com 9 corações Vamos ver se Com esses 9 Leites Que eu estou dando Para ele aqui Ele vai chegar Ao décimo coração Então está aí né O grelhinho Finalmente chegou A 10 corações né Até que não demorou Tanto assim né Porque Ele começou A engatinhar Acho que foi No finalzinho Do verão Será que foi isso Eu acho que foi Então já está Com 10 corações Já Beleza Amanhã eu já não preciso Mais dar Leite para ele Eu só vou tentar Manter ele Com os 10 corações E aí eu fico Meio atento né Se ele perder Coração eu vou lá Dou mais um pouco De leite E por aí vai Agora começar A andar Eu acho que Ele vai começar A andar Só lá para Para a primavera né Então vai demorar Eu não sei nem Se eu vou chegar A trazer para vocês Então está aí galera Essa eu não esperava Dia 26 A tarde Cara Eu entrei aqui Na verdade eu ia dormir Já né E aí foi surpreendido Com uma festinha Que está rolando aqui Deve ser Aniversário de casamento O aniversário da Karen Já foi no dia 15 O meu não é Porque o meu É na É no No inverno E o do grelinha Na primavera Então é aniversário de casamento Nossa eu não estava esperando Que era hoje Até hoje eu não errei Nenhuma hein Das Perguntas de aniversário Que a Karen me fez Até hoje eu não errei Nenhuma Mas está bom Vamos lá Galera eu estava andando Aqui eu ia pegar Umas flores para dar De presente E olha que eu vi Aqui um bicho cara Parece um escorpião Não eu acho Que é um besouro né É nem um nem outro Na verdade é um grilo Cara mas não parece Muito grilo não Porque Não sei se dá para ver Ali que parece que tem Uma cauda amarelinha Cara E ela fica erguida Para cima É De primeira Quando se olha Parece ter um escorpião Aí teve uma hora Que eu achei que era um besouro E na verdade é um grilo né Parece tudo Menos um grilo Se saiu voando É porque não é escorpião né Mas beleza Vamos lá E essas flores aqui Eu vou levar lá para o Rick Porque hoje é aniversário dele Só para ganhar um pouco De carisma com ele Então galera Agora é dia 29 E esse dia é interessante Que parece que todas as Quase todas as colheitas Se cruzaram né Hoje já tem colheita De batata doce de novo Berinjela E a de cenoura E a de cenoura Todas essas eu acho que é a última Desse mês tá A única que eu não tenho certeza Que eu vou dar uma regada ainda hoje É a de A de pimentão Mas eu tenho quase certeza De que não vai dar mais nada A partir de hoje De que não vai dar mais nada Que não vai dar mais nada Que não vai dar mais nada Então galera Cheguei aqui Enfim Ao dia 30 né Então Parte da plantação Já não tem mais nada Para fazer esse mês E aí Os duendes Estão cuidando dos animais Lá Tudo Então é o seguinte galera Eu já vou encerrar o vídeo por aqui O próximo vídeo Eu já vou trazer o inverno Só que tipo Nos primeiros dias do inverno Eu não tô prevendo Nenhum conteúdo Diferente Para trazer E mostrar para vocês né Eu tava pensando Em fazer A partir do dia 15 Quando vai Quando eu vou receber O chocolate da Karen E aí eu vou poder fazer Uma receita De chocolate cookie Que tá faltando para mim né Só que para isso Eu vou ter que perder Alguns corações para ela né Eu já falei para vocês Vou deixar ela Com o coração verde Porque senão Ao invés de receber chocolate Eu vou receber Bolo de chocolate E eu não vou conseguir fazer É O que mais E aí A partir E depois A partir do dia 15 Só vai faltar Finalizar Fazer os últimos dias Do inverno E concluir o jogo né No terceiro ano E aí eu tava pensando Galera Em finalizar Em fazer desse Do próximo vídeo O último vídeo Aqui da série né Porque depois Não vai faltar muito Conteúdo Para estar trazendo né É porque esse jogo É assim Ele tem um zeramento Que é de 3 anos Então Quando a gente Chega no terceiro ano A gente zera né Se todo mundo Todos os moradores Da vila Aprovarem Como a gente Tomou conta da vila Aliás da fazenda Se todos eles Aprovarem A gente zera o jogo Se não aprovarem A gente Zera o jogo Do mesmo jeito Só que a gente Fica Com um zeramento Ruim né E sem contar Que aí a gente Não pode Continuar jogando Depois Então é muito Importante Zerar Da forma melhor Para poder Continuar Jogando depois né Senão não teria sentido Então é isso galera Provavelmente O próximo vídeo Que eu trouxer Para vocês Vai ser o último Tá Mas tem algumas Coisas que dá Para fazer depois E que eu não fiz ainda Tipo Tem a participação Lá na festinha Da primavera Lá dos doentes né A festa do chá Que eles fazem Na primavera E depois eu posso Tentar participar Do festival Da culinária E por aí vai Em relação Aos moradores Da vila né Tem alguns casamentos Que podem acontecer né De alguns casainzinhos Que vão se formando Mas é uma coisa Bem aleatória né E em relação Ao filho né Que pode ser Que ele cresça Mais um pouquinho Comece a andar Fora isso Realmente eu não sei Mas se tem Algum conteúdo Inovador Para estar passando Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se possível então Deixa um gostei Rapidinho aqui embaixo E se essa é a primeira vez De vocês aqui Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal aí Para acompanhar Os próximos vídeos Beleza Então galera Eu vou ficando por aqui Grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou